E passou, ficou pra trás Eu não vou mais sofrer assim de novo Não dá pra ficar parada no mesmo lugar Não dá pra esperar A vida tem pra se quer me levar Vai chegar, sempre um dia vai chegar Pra durar, a gente tem que acreditar Num amor, uma flor, um sorriso, um abraço Um desejo de um beijo amado Pra durar, a gente tem que acreditar Vai chegar, viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Eu sei que um dia vai chegar Pra ficar Vai chegar Eu sei que um dia vai chegar Pra durar, a gente tem que acreditar Num amor, uma flor, um sorriso, um abraço Um desejo de um beijo amado Pra durar, a gente tem que acreditar Vai chegar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Vai chegar, vai chegar Vai chegar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar I believe that the heart does go on Once more you open the door And you hear in my heart And my heart will go on and on Below me there's nothing I fear And I know that my heart will go on We'll stay forever this way Till I stay in my heart And my heart will go on and on And my heart will go on and on And I know that my heart will go on and on My heart will go on and on Exit